Hello Princess! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui. E hoje eu decidi fazer no meu challenge, como vocês sabem, no meu channel eu faço algumas coisas diferentes. Vou passar uma cor na maquiabinha. Pra ver se é quanto eu faço, eu faço algumas coisas diferentes. E hoje eu decidi fazer delineado colorido degradê. E decidi ensinar pra vocês um feed bem rapidinho. Se você quiser conferir, é só assistir no vídeo e vem comigo! O que eu vou precisar pra fazer esse delineado? Muita coisa. Pense. Você pode fazer esse delineado da cor que você quiser, da cor que você tá com vontade de fazer. E tipo, da cor que você tiver por aí. Vou precisar do quê? Corretivo e uma paleta de sombras colorida. Somente isso. Eu não sei a cor que eu vou fazer. Eu vou fazer todas as cores aqui, possíveis e impossíveis. Acho que eu vou fazer amarelo, vermelho e laranja. É, eu vou fazer essas três cores. Bora lá? Aproximar aqui, eu vou encher isso. Pronto. Vamos lá. Vamos precisar do quê? Vamos precisar de um... Um... Pincel chanfrado. É, meu bicho tá aqui. Meu pincel tá sujo, mas não tem problema não, tá, gente? Aqui, ó. Esse é o chanfrado. Vou dar uma limpadinha dele aqui, porque tá tudo de preto aí. Aí sim tem problema, né? Pelo menos que eu pegue aqui um... Tem coisa pra limpar. O vermelho que tem aqui, não precisa limpar não, porque... Eu vou usar vermelho, né? Não, preto, não, não, não. Minha pápula tá... Limpa o celular daqui. E eu vou pegar agora o corretivo. Eu vou fazer tudo que esse meu pincel, gente. Só vou limpando. Vou pegar o corretivo. E vou fazer o desenho do lineado que eu quero. Não tem problema ele ficar dessa cor, tá, gente? Porque o pincel tá sujo de vermelho. Mas não tem problema. Vamos passar a coisa pro fim. Pronto. Com o mesmo pincelzinho, gente, eu vou pegar. Vou começar com o amarelo. Depois eu vou pro laranja. Depois eu vou pro vermelho, tá? Vou limpar aqui. Pincelzinho um pouquinho. Amanhã ao fundo. Vamos lá. Primeiro o amarelo. No cantinho inteiro. Eu vou passar com esse negrinho aqui, porque pigmenta mais, tá? Vou passar com esse negrinho aqui. Pra iluminar o cantinho interno aqui de amarelo. É, gente. Pelo visto, não dá certo não, tá? Então, vou pegar... Vou limpar aqui o pincel melhor. Vou pegar o corretivo de novo. Pra ele ficar mais pigmentado. Porque senão ele não vai ficar muito pigmentado em cima do vermelho. Vou fazer só aqui na parte onde vai o amarelo e o... E o... Nossa, pera aí que eu raboto. Voltei. Tudo caralho aqui. Mas eu vou limpar. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é mais fininho, mais de precisão. Agora sim, eu vou voltar depositando aqui. Aparece a amarelo ainda, né? Não faça com o pincel sujo, o delineado, gente. Com o corretivo. Faça com o pincel limpo. Pra ficar a cor do corretivo e a cor ficar mais pigmentada. E a cor real, né? Porque aqui tá ficando laranja. Agora eu vou pegar o laranja e ver que coisa vai ficar. Vamos descobrir aqui juntos. Ficou legal hoje, gente. Esse aqui é sacagado porque ali ficou mais clarinho. E agora... Deixa eu limpar aqui. E agora eu vou pro vermelho. Agora o vermelho. O vermelho vai seguir só pra... Sei lá, corretivo mesmo. Porque... Já tá vermelho, né, gente? Prontinho, ó. Agora eu vou colocar os cílios. Curtíssimo. E eu já volto. Prontinho. Tenho aqui com os cílios, olha como fica. E a dica de hoje é... Não use pincel sujo. Use só o pincelzinho pra fazer o delineado com corretivo, tá, gente? Porque quando é cor assim mais clara, ele não vai pegar mesmo, não. Quando é cor mais escura, não tem problema. Não sei no preto, tá? Pode colocar o pincel sujo. Eu falei isso porque eu já tinha feito. Com o pincel sujo. Mas tudo bem. Essa é a dica de hoje. A gente vai vivendo e aprendendo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!